Então, né? Cedo foi a Halley Davidson. Você me viu de Halley Davidson? Agora no churrasco dos mano. Presta bem atenção. Você me viu de Halley Davidson? Você me viu na Halley? Sério? Vou te mostrar a foto. Que top essa churrasqueira, né? Aça até nós. Olha o pastor pensando na hora do churrasco, ó. Detalhe, ele tá todo de terno e gravata. Eu vou filmar o noivo maravilhoso. Com as tatuagens aparecendo. Tá feliz, noivo? Eita, glória. É que enfim, nós laçamos você. Ele tava pensando que ia escapar do pastor, mas não teve jeito. Tá laçado. Não tem mais forma de escapar. Bora fazer. Olha a linguiça de maracajú. Tudo, 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 tudo pra nós, no casório. Oi, amorinho. Amo. Olha o chinelinho no casório. E olha o estar no casório. E o casório é nosso. Só o pastor que veio todo social. Cara, eu acho que tu é pastor. Você tá de óculos, tá de bíblia, tá de terno, é tu mesmo. Ai, meu Deus do céu. Eu sou o cão da camarada. Casamento da Rosa e do Vercílio. E nós tamo aqui. Tem até banda. Memore e Êxodo. Hoje é dia de nostalgia. Olha a banda da Casamento da Rosa. Quando o teu sorriso sopra a mim É que eu te dou o universo O meu olhar Te sentir na pele Residinho Vai dançar a balatinha Pode ir na Apunada Apunada Amore Amore Alisson, meu amore Você que tá lindo Esse cabelo tá maravilhoso hoje Seu cabelo tá amando É? Sim Eu também tô linda É, muito mais Sim Vai dar tudo certo O nome de Jesus Você tá namorando agora, né? Alisson Como que é o nome da sua namorada? Sua Juan Carla Juan Carla? É Que lindo nome Vai ter casório Você O nome de Jesus Vou morar pra dar tudo certo E vai ter neném Você É, hein? Cadê o que? Tá Rosa Você não vai deixar o Alisson namorar? Não Por que, Rosa? Eu não contei, bebê Eu tô namorando Você não contou pra sua mãe que você tá namorando? Eu tô namorando na rua na cara Você tá namorando Ele tá namorando, Rosa Depois falta pra ele Você ama? Eu amo muito Eu tô namorando Sempre Olhando nos perros Olhei nos céus Até meu ver Graças a Deus Vejo Encontrar logo Você é o meu ser Eu não sabia Que você existia Quando eu te conheci Eu não aprendi Você era a garota que sonhou Teus olhos lindos Sempre tem graças a Deus Eu tenho o meu ser Encontrar o amor Você veio o seu Eu não me importou Não há mais imagina que eu tenho Que eu não me importou Eu não sabia Que você existia Eu não me importou 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 Mas é assim, né? Já é, né? Tá? Justamente para o noivo não fugir E aí o pastor passa vergonha, né? Porque eu olho pela aliança Já pensou? Mas não é o caso Desses dois atornos Estão junto muito tempo E a gente Em especial Já temos amizade com eles A gente agradece a Deus pela decisão o livro de Deus lá no capítulo 13, versículo 4 diz que o mais alto que eu puder só pra te ver graça pra ti chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti se vou me roubar sou pequeno demais me dá a tua paz pago tudo pra te ver entra na minha casa a estrutura para todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente a ti porque o Senhor é meu bem maior faz um milagre faz um milagre em mim na minha casa entra na minha vida o dia do amanhã o dia do amanhã o dia do amanhã o dia do amanhã é preciso amor cê e o dia do amanhã o dia do amanhã o dia do amanhã o dia do amanhã e o abraço o peito o peito o peito um rezthere esse sonho Com o demônio entre nós Vocês sonhadas com a riqueza Nunca tinha E ao meu lado Muito bem Jurei de mais vontade E me empolgada Sentindo Lindo Mas me empolgada E me empolgada E me empolgada